Recentemente surgiu uma nova arte feita pelo Kishimoto, que nos mostra um novo personagem de cabelo ruivo em destaque junto do Naruto, algo que alertou o sinal de curiosidade das pessoas e que começaram a criar teorias mirabolantes sobre esse personagem, como por exemplo ele ser supostamente um terceiro filho de Naruto e Hinata. Trazendo então o cabelo dele como modelo do Naruto, porém ruivo como o da Kushina, olhos exatamente como os do Minato e roupas muito parecidas com as do Boruto, porém a resposta para isso é bem simples visto que esse personagem nada mais é do que um modelo representante do esquema de personalização de personagens do jogo Naruto Toboruto Shinobi Striker lançado lá em 2018, que inclusive aparece na capa do próprio jogo. Então, nessa semana com o jogo atingindo a marca de 15 milhões de contas, Kishimoto decidiu então fazer essa arte comemorativa para essa marca. Porém a grande questão desse vídeo começa exatamente nesse ponto, Por que o Kishimoto fez essa arte, mas ao mesmo tempo o Kishimoto não desenha Boruto ou não desenha Boruto to Blue Vortex? Por que será que esse material seria mais especial que a sua continuação canônica da sua obra principal? Pois é, é isso que vamos descobrir no vídeo de hoje, e caso você tenha ficado curioso e é novo por aqui, seja muito bem-vindo aqui no canal e caso goste do nosso conteúdo, sinta-se convidado a se inscrever para não perder os próximos. Combinado então, bora! Pois bem meus amigos, já não é novidade para ninguém que o mangá de Boruto foi lançado no ano de 2016, e de lá para cá, uma das maiores incógnitas sobre o mais recente material de Naruto é por que Kishimoto não desenha esse mangá. E a resposta para isso é um pouco mais complicada do que imaginamos, mas segundo o que sabemos através de entrevistas e materiais da época em que o Kishimoto trabalhava arduamente em Naruto, a rotina de Kishimoto que foi revelada era completamente brutal ao longo da semana, visto que o seu período de trabalho era dividido diariamente em cerca de 79% do dia trabalhando, 12% dormindo e 8% fazendo alguma coisa aleatória como comer e tomar banho, onde essa rotina podia oscilar até cerca de 60% de trabalho durante a preparação do storyboard, ou até mesmo desenhando o conteúdo do capítulo, mas ainda assim, mais a metade de um dia de Kishimoto era obviamente trabalhando. Tanto que haviam rumores na época de que o Kishimoto teve que adiar a sua lua de mel do seu casamento, que só veio depois da conclusão do mangá de Naruto, sendo algo que esgotava completamente o autor, e então naturalmente o que ele mais queria depois dessa publicação, seria de fato um justo e merecido descanso. Porém, com a chegada do ano de 2015, Naruto então ganharia o seu primeiro Gaiden, chamado de Naruto Gaiden, o sétimo Hokage e a lua que floresce vermelha. Nessa época então, pudemos acompanhar a primeira aventura do Naruto como Hokage, juntamente da filha de Sasuke, a qual buscava encontrar então o paradeiro do seu pai. Esse volume então foi escrito e desenhado pelo Kishimoto cerca de um ano após a conclusão de Naruto, onde aqui poderíamos ver então como seriam de fato os visuais dos personagens de Naruto após a finalização do mangá no capítulo 700, assim como também podemos ver o visual do Naruto, Sasuke, Sakura, Orochimaru e vários outros personagens da antiga geração como adultos e no traço do autor original. Esse volume de Gaiden então, apesar de ter uma história um pouco rasa e se destacando mais pelo desenvolvimento da Sarada, foi extremamente bem recebido pelo público, que adorou comprar a ideia dos personagens de Naruto já adultos, lidando com problemas de adultos e resolvendo todos esses problemas sem ter de responder a ninguém. Porém a melhor recepção também foi obviamente por conta do traço do mangá, que manteve obviamente o autor original como de costume. Mas além ainda no ano de 2015, o público então receberia o filme de Boruto, o maior de todos os filmes da franquia até então. E nele, diferente do primeiro Gaiden que focava na Sarada, esse material focaria em uma história principal girando em torno do Boruto, onde ele teria os seus problemas familiares com Naruto e os outros que chegariam à terra, e o resto é puro cinema. Porém o que chamava mais atenção nesse filme eram os materiais promocionais que ele trazia, em especial as artworks do filme, onde nela podíamos ver como seriam os personagens dessa nova geração feitos pela mão do autor original, em especial os traços de Naruto e Sasuke, os traços ali do time 10 dessa nova geração, Boruto, Sarada e também Mitsuki, além obviamente do vilão Momoshiki que a gente teria no conteúdo do filme, algo que nessa época o público também acabou recebendo de braços abertos, tanto a história que ainda tinha o Naruto como peça principal ali, peça central da história, mas que ainda assim trazia uma nova proposta com conflitos familiares, e também a exploração de novos inimigos que foram deixados em aberto lá no final de Naruto. E mais adiante, no ano seguinte, em 2016, Kishimoto então colocaria as mãos no último material que o envolveria diretamente com o conteúdo de Boruto. E assim como Boruto e Sarada já haviam recebido seus desenvolvimentos principais tanto no Gaiden quanto no filme, essa então seria a vez do Mitsuki, o terceiro membro do time 7 dessa geração, ser trabalhado pela mão do autor original, onde dessa vez, Kishimoto nos traria o one-shot Naruto Gaiden, o caminho iluminado pela lua. Gaiden é esse que nos contaria a origem do Mitsuki, e também nos mostraria um pouquinho mais do Orochimaru no traço do autor. E até esse ponto relacionado às publicações feitas ali pra mídia de Boruto, o público já estava perfeitamente ambientado, e tinha até mesmo se acostumado com a ideia de uma continuação de Naruto. Visto que o Kishimoto já havia capinado o terreno para uma nova história que seria construída, onde o próprio Kishimoto sabia que a sua influência como autor, e a mão dele ali trabalhando em cima dos primeiros materiais, faria com que a recepção de uma continuação do mangá de Naruto fosse bem aceita pelo público. Porém, com a chegada do primeiro capítulo de Boruto, houve uma quebra de expectativa que jogou o público completamente contra o autor. Boruto foi anunciado então como sendo passado o legado de Kishimoto para seus novos discípulos, sendo então o Ukyo Kodachi o novo roteirista do mangá, o qual já havia ajudado Kishimoto com o planejamento do roteiro do filme de Boruto um ano antes, e como desenhista, esse novo mangá teria então Mikio Ikemoto, um dos maiores assistentes do Kishimoto ao longo da produção do mangá de Naruto, onde essa então seria uma nova visão em que receberíamos então um novo traço e uma nova ideia de arte sobre a obra original, o que naturalmente foi um verdadeiro desastre na época, visto que os estilos tanto do Kishimoto quanto do Ikemoto não eram necessariamente iguais. E como o público já estava acostumado com os materiais anteriores feitos pela mão do Kishimoto, a estranheza de um novo traço era evidente logo nos primeiros capítulos de Boruto. E até onde sabemos sobre Ikemoto, ele era um antigo auxiliar de Kishimoto, cujo uma das suas principais funções eram desenhar cenários ali, né, paisagens e tal, prédios e tudo mais, e até mesmo personagens que estariam no fundo desses cenários ou personagens secundários e afins. Como por exemplo, quando o Naruto ia fazer aquele monte de clones ali no mangá, quem era encarregado de trazer todas essas artes era o próprio Ikemoto. E segundo o que o próprio Ikemoto disse em uma entrevista, ele comenta que começou a trabalhar com o Kishimoto lá no capítulo 7 do mangá de Naruto, ou seja, muito no começo, trabalhando lado a lado com o Kishimoto semanalmente durante 15 anos, sendo o Kishimoto pra ele não somente um professor, mas também um amigo, um irmão e um membro de sua própria família. E segundo Ikemoto, ele diz que a maneira dele de desenhar é bem diferente da de Kishimoto, mas ainda assim, Kishimoto lhe deu carta branca para essa nova série pra ele poder fazer como quiser. Porém era evidente que mesmo sendo experiente, Ikemoto ainda não estava preparado para trilhar esse caminho como o novo mangaká, ou pelo menos ter a responsabilidade de carregar um legado tão grande em suas mãos. Visto que os primeiros volumes do mangá de Boruto mostram claramente que o seu traço era completamente diferente do traço do Kishimoto, que o próprio Kishimoto já havia apresentado anos antes durante os guidance e também os materiais de publicidade do filme, que serviram obviamente como grandes comparativos para diminuir o trabalho feito por Ikemoto ao longo da sua jornada. Em entrevista, Ikemoto diz também que nessa época, aquele era de fato o seu traço original e a forma como ele via os personagens de Boruto, mas que ao mesmo tempo ele sentia muito a pressão dos fãs, mesmo não se relacionando diretamente com eles, como no caso de interagir em redes sociais e por aí vai. Ikemoto então cita ter sentido essa pressão e percebeu o quão grande era a audiência que o acompanhava nessa continuação direta de Naruto, sendo muito criticado principalmente pelos rostos arredondados ali dos personagens e também com algumas alterações de designs que ele acabou fazendo, como por exemplo o caso do Konohamaru. Porém Ikemoto também diz nessa mesma entrevista que foi o próprio Kishimoto que deu permissão para ele, para ele ser ali o mais autônomo possível, também o incentivando e encorajando ele a trazer a sua própria visão de arte, dando então carta branca para ele fazer como ele quiser, onde ele mesmo admite que com alguns personagens ele acabou de fato meio que exagerando, como foi o caso que ele mesmo cita da Sarada, onde ele mesmo afirma que ele tomou liberdade demais com essa personagem, o que acaba meio que sendo fácil de se notar pelas vestes da personagem. Mencionando também inclusive a sua dificuldade em desenhar o personagem Sasuke, que por muitos anos foi comparado ali com o Snape de Harry Potter devido tamanha diferença entre o estilo dele e do Kishimoto. Enfim, tudo isso é o que sabemos sobre a história de Ikemoto com Boruto, mas ainda assim, com o passar dos anos, o traço do Ikemoto foi evoluindo e melhorando com o tempo. E hoje em dia vemos algo muito mais próximo do traço original dos personagens que mencionamos lá em 2015 que foram apresentados pelo Kishimoto, mostrando que o Ikemoto veio não somente evoluindo, mas ele veio se moldando pra poder atender aquilo que os fãs tanto clamavam desde o início. Porém a pergunta que não quero calar e que eu fiz pra vocês lá no começo desse vídeo, é por que Kishimoto não desenha Boruto? E depois de comentar tudo isso com vocês, a resposta pra isso dessa vez se torna muito mais simples do que qualquer outra coisa, visto que com o começo da história de Boruto, todos esses comparativos foram feitos entre Kishimoto e Ikemoto, onde o Ikemoto sempre foi muito rebaixado pelo público com essas comparações feitas com o autor original. Porém o que ninguém notou ao longo desses 80 capítulos de Boruto e quase 7 anos de publicação, é que existia uma única parte em todo o mangá feito pelo Ikemoto que os fãs jamais ousaram levantar o dedo para apontar uma única crítica sobre esse novo autor, que era o primeiro capítulo onde vimos o Boruto e o Kawaki no futuro distópico do mangá. Esse foi o único ponto desenhado pelo Ikemoto que o público jamais ousou criticá-lo, justamente por não haver um comparativo com os materiais criados pelo autor original, ou seja, o público jamais teve uma base para se espelhar e dizer veja o Kawaki e o Boruto do futuro feito pela mão do Kishimoto, eu prefiro muito mais o do Kishimoto do que o do Ikemoto. Simplesmente isso nunca existiu, pois nunca houve esse comparativo assim como acontece hoje em dia com o mangá de Boruto 2 Blue Vortex, onde todos os personagens atuais são feitos diretamente pelo Ikemoto e boa parte deles são muito bem aceitos pelo público. Sendo essa então a primeira visão que o público tem desses personagens durante esse período de idade, mais ou menos como aconteceu lá em 2015 quando o Kishimoto nos apresentou todos os personagens no seu traço pela primeira vez. Sendo assim, o traço atual de Boruto 2 Blue Vortex é um traço bem aceito e raramente isso é criticado, justamente por não haver um comparativo entre os dois mangakas. E tanto o Kishimoto quanto o Ikemoto sabiam muito bem disso desde que o mangá começou, e justamente por isso o Kishimoto nunca desenhou o Boruto do Timeskip e talvez nunca voltará a desenhar Boruto nem mesmo das versões anteriores. Tanto que durante os eventos especiais da Jump Festa que acontecem a cada final de ano, o Kishimoto desenha o Naruto que é um personagem dele e o Ikemoto desenha o Boruto que agora é o personagem dele. Justamente pra não haver esse tipo de comparação dos personagens nessa geração, onde podemos ver que boa parte do preconceito que Boruto recebia sobre o seu traço lá no passado, hoje em dia aparentemente se foi por não haver esse tipo de comparação. E assim como um bom amigo e também um membro muito próximo da sua família que o Kishimoto foi pro Ikemoto no passado e atualmente ainda é, essa é uma atitude muito nobre do Kishimoto em respeito ao trabalho daquele que carrega seu legado. Enfim, esse é o vídeo de hoje, se você gostou deixa o seu gostei, a gente se vê numa próxima, tamo junto e é nóis! Tchau! Tchau! Tchau!